olá pessoal voltamos com mais um vídeo é o seguinte nós estamos fazendo a montagem e a confecção de uma escada em um ambiente o qual era um quarto agora vai se tornar uma sala então nós temos uma medida de 2 metros e 80 a largura dessa parede de cá virar um pouquinho aqui ó nessa parede de cá e 2 e 76 aquela parede do canto de lá ou seja 2 metros e 80 por 2 e 76 o espaço é um pouco pequeno para a altura do pé direito aqui que no caso é 3 metros e 12 centímetros então nós fizemos uma divisão e conseguimos fazer uma escada fazer não estamos fazendo ainda fazer que eu digo é montar com uma altura de degraus o qual vai ficar bem levinho para fazer a subida e também a descida conseguimos aqui ó dividir essa parede de 2 metros e 80 deixando um patamar com a largura de 85 centímetros que é uma largura ideal de escada para uma residência então ficou com 85 centímetros nessa parede de cá acabou sobrando 1 metro e 95 centímetros a qual nós dividimos e conseguimos aquela quantidade de degraus que você vê no caso deu 9 degraus até o patamar mas a dica que eu quero deixar para vocês aqui é como marcar a escada na parede no caso aqui como falei é uma escada em cascata nós fizemos a marcação dos degraus na parte de cima e agora nós fixamos essa tábua na parede aqui com parafuso e vamos e vamos desenhando os degraus na parte dela já descontando essa parte aqui ó que no caso é a tábua que vai ser montada a escada sobre ela essa tábua da pisada e também a tábua do espelho e por final quando nós concluímos a outra tábua que vai fechar os degraus já que nós estamos colocando aqui ó 9 centímetros de concreto na frente aqui e 9 também na pisada ou seja vai ficar uma escada bem resistente e como nós já mostramos em outros vídeos o local por onde nós começamos marcar a escada sempre é pelo o patamar vou mostrar para vocês aqui ó como que a gente fez também olhem só pessoal nós colocamos uma tábua de 30 na parede e colocamos um parafuso com bucha de um lado e do outro o qual nós formamos um L e nessa parte aí é a que vai receber as tábuas do assoalho do patamar e depois nós colocamos essas escoras que é a que vai resistir o peso do concreto então pessoal como eu já mencionei antes aqui no vídeo a nossa dica hoje é como marcar os degraus nessa tábua que é uma lateral a qual vai apoiar os degraus olhem só nós antes de mais nada fizemos o desenho dos degraus de toda a escada na parede um total de 9 para transferir essa marcação que está na parede para a tábua nós descontamos primeiro descontamos 9 cm que é a espessura do concreto que vai em cada degrau da escada para isso nós usamos uma trena em seguida pegamos um nível de bolha ou nível de mão como a gente conhece na obra regulamos direitinho baseado na medida que acabamos de conferir e usando um lápis fizemos uma marcação novamente vamos usar a trena para limitar o comprimento da pisada do degrau o qual é 27.8 mm marcamos agora vamos novamente usar o nível de bolha dessa vez na vertical para marcar o espelho conferimos tudo direitinho marcamos em seguida colocamos novamente na horizontal para fazer outra marcação marcação da pro do próximo degrau marcamos assim que concluímos a marcação tiramos a tábua da parede e efetuamos o corte como vocês acompanham a tábua já cortada eu mostrei cortando porque não há necessidade de mostrar isso aqui só vale ressaltar o seguinte após ter cortado a primeira com a mesma nós usamos como molde e fizemos o corte da segunda feito isso pessoal nós parafusamos novamente no local usamos algumas escoras para deixar a peça em nível ou seja a parte de cima no nível e as peças todas iguais como vocês acompanham aí nas imagens dessa tábua na topa que vocês veem eu preguei ela no local ela já é a altura do degrau vale lembrar que as tábuas nós desfiamos tudo usando aquela nossa serra de bancada a qual eu mostrei em outro vídeo para vocês agora pessoal vamos pegar as tábuas essas aqui estão com 27.8 que é a largura da pisada da escada a do espelho nós tiramos com 17.3 milímetros que é a altura de cada espelho e assim fomos pegando uma a uma como vocês estão acompanhando seguinte o prego que estou usando aqui é o prego de 15 ou 21 ele é um prego fino e fica bem fixa na tábua além de ficar fácil para fazer a desforma é mais uma dica rápida para você que está construindo ou reformando e está com um problema de infiltração na sua obra no final desse vídeo tem uma lista de materiais tudo produto ótimos que vai te ajudar a combater esses problemas de infiltrações são produtos da dry leves e todos eles você vai encontrar no site escuta o velho e assim seguimos pegando todas as tábuas da escada nessa pegada que vocês estão acompanhando essa parte de baixo aqui nós deixamos elas sem pregar porque nós ainda vamos tirar ela do local que nesse espaço aqui vai ficar dois degraus flutuante que é onde o pessoal vai colocar lâmpada de LED para refletir em volta dos primeiros degraus nós não vamos mostrar um passo a passo bem detalhado aqui nesse vídeo porque nós já temos outros vídeos aqui no nosso canal mostrando todo passo a passo como você fazer uma escada em cascata ok pessoal espero que você tenha gostado de mais essas explicações e mais esse vídeo se gostou deixe aquele joinha aí se for novo por aqui se inscreva no nosso canal até o próximo vídeo um abraço a todos e aí 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 Obrigado.